É provocante Cai em teus braços sempre louco de paixão É alucinante quando a gente faz amor Subo as paredes e não consigo me conter Viro objeto e me entregue por um teu Não tem censura nesse jogo de prazer É amor demais É amor demais Por causa desse amor estamos nos jornais É amor demais É amor demais A noite é tão pequena O que a gente faz É provocante esse teu jeito de me olhar Ele me atinge e mexe com meu coração Quando estou perto não dá pra me controlar Cai em teus braços sempre louco de paixão É alucinante quando a gente faz amor Subo as paredes e não consigo me conter Viro objeto e me entregue por um teu Não tem censura nesse jogo de prazer É amor demais É amor demais Por causa desse amor estamos nos jornais É amor demais É amor demais E a noite é tão pequena O que a gente faz É amor demais 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 E a noite é tão pequena O que a gente faz É amor demais Folha, um temporal para todo o Brasil O que a gente faz Pra ficar legal A mulherada gênera E os olhos passam mal Tem som em frio ou vá Pra ficar legal A sacanagem vira noite Em casa quebra o pau Quando o meu carro sai A mulherada vibra Ele é demais Não tem camarada Não tem camarada Não tem camarada E o raios Que faça o que ele faz Não tem camarada Não tem camarada Não tem camarada Não tem camarada E o raios Que faça o que ele faz Tem som em frio ou vá Pra ficar legal A mulherada A mulherada gênera A mulherada gênera E os olhos passam mal Tem som em frio ou vá Tem som em frio ou vá Pra ficar legal A sacanagem vira noite Em casa quebra o pau Quando o meu carro sai A mulherada vibra Ele é demais Não tem camarada E o raios Que faça o que ele faz Quando o meu carro sai A mulherada vibra Ele é demais Não tem camarada E o raios Que faça o que ele faz Tem som em frio ou vá Pra ficar legal A mulherada gênera E os olhos passam mal Tem som em frio ou vá Pra ficar legal A sacanagem vira noite Em casa quebra o pau Aleluia овãnimos É isso que tem Silver alma Em casa quebra o pau Em casa quebra o pau Vaz Comesteros Ninguém precisa saber, o que acontece entre eu e você. O nosso caso é proibido, eu sou casado e você tem marido. Mas esse risco aumenta o prazer. Não fale nada de nós, use gesto e não mensagem de voz. Nada disso não foi por acaso, o destino vai resolver o caso. Quem rola embaixo dos lençolos? Vamos ser felizes, e assim não dá pra ficar. O meu corpo está aqui, meu coração não está. Vamos ser felizes, e deixa tudo pra lá. Vai sobrar em você, e muito tempo pra te amar. Ninguém precisa saber, o que acontece entre eu e você. O nosso caso é proibido, eu sou casado e você tem marido. E o nosso risco aumenta o prazer. Não fale nada de nós, use gesto e não mensagem de voz. Nada disso não foi por acaso, o destino vai resolver o caso. Quem rola embaixo dos lençolos? Vamos ser felizes, e assim não dá pra ficar. Se meu corpo está aqui, meu coração não está. Vamos ser felizes, e deixa tudo pra lá. Vai sobrar em você, vai sobrar em você, e muito tempo pra te amar. Vamos ser felizes, e assim não dá pra ficar. O meu corpo está aqui, mas o coração não está. Vamos ser felizes, e assim não dá pra ficar. Vamos ser felizes, e assim não dá pra ficar. Guardando em você, e assim não dá pra ficar. Guardando em segredo, o medo que roubava a minha paz. Teus sonhos e meus sonhos, fazendo amor, 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 amor. Eu fico tão tristonho, e acordo e sozinho estou, estou. Preciso sentir você, e assim não dá pra ficar. Preciso sentir você, e o teu corpo em mim. E gata não me deixe sem você, não fuja mais de mim. Oh, 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 oh Logo me feitiçou e eu fiquei pirado Querendo a qualquer preço o teu amor E o tempo foi passando Fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava a minha paz Teus sonhos em meus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristório E acordo e sozinho estou Estou Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fuja mais de mim Preciso sentir você e o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fuja mais de mim Oh 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto